Hoje nesse vídeo pessoal vou passar para você uma um truque bem bacana para você que gosta de jogar no seu smartphone e fica travando fica com lentidão talvez quando você comprou o smartphone quando formatou não tava travando tanto quanto agora então vou mostrar para você um truque que vai ajudar a diminuir a lentidão os travamentos os leves aí nos seus jogos no Android deixe o like no vídeo se inscreva e ative as notificações essa dica pessoal não vai fazer milagre se o smartphone tem por exemplo 4gb de ram e 32gb de armazenamento esse é o limite que seu smartphone tem você não consegue aumentar isso aí você não consegue aumentar o processamento a memória ram o armazenamento do seu smartphone porém você consegue liberar ao máximo aí os recursos disponíveis no seu Android é para você utilizar no seu jogo como que a gente vai fazer isso existe uma forma automática que é feito por aplicativos como lançadores de jogos que você encerra aplicações para liberar espaço tanto na memória como no processamento porém também existe uma forma manual de você fazer isso aí e que de certa forma é até mais eficiente é o que vou trazer para você hoje nesse vídeo pessoal vamos encerrar aplicativos que estão consumindo muita memória ram e deixando o smartphone mais lento com pouco espaço aí para o seu jogo então para fazer isso primeiramente vamos acessar as configurações vamos ativar o modo programador nosso smartphone é dependendo da versão do seu Android pode mudar um pouco é as configurações aqui mas certamente você vai encontrar essa função aí no seu Android seja lá qual for a marca ou modelo do seu celular você vai acessar a opção sobre o telefone geralmente a última opção as configurações e em seguida você vai clicar em informações do software ou você vai localizar a opção onde mostra a sua versão do Android é no meu caso aqui está nesta configuração nessa categoria mas pesquise nas suas configurações aonde que está é o modelo versão do seu Android se você encontrou isso basta descer até a opção número da compilação e você vai dar sete toques até que você se torne um desenvolvedor no meu caso aparece a mensagem que eu já sou um desenvolvedor não precisa fazer mais isso mas clique sete vezes aqui em número de compilação e você vai se tornar um um desenvolvedor e vai aparecer para você aqui nas configurações esta opção aqui ó que é opções do desenvolvedor vamos clicar nessa opção se não tiver ativado você vai ativar e vai clicar aqui em serviços em execução olha só pessoal aqui está uma lista de aplicativos que estão sendo executados no momento e mostra é a quantidade de memória que está sendo utilizado no momento e a quantidade de memória livre que você tem para ser usada no seu jogo então o que a gente precisa simplesmente forçar a parada desses aplicativos que estão consumindo memória ram e se possível desinstalar aqueles que você não precisa um exemplo aqui é a tela edge no meu caso aqui é um samsung é um aplicativo que está consumindo mais memória neste momento pessoal que no caso aqui 54 megas de memória ram utilizada se eu quiser desativar o aplicativo ou desinstalar ele vai liberar esse espaço para a gente aqui disponível na memória ram e se você não quiser desinstalar você pode simplesmente parar o processo é encerrar o aplicativo então enquanto você não abrir novamente esse aplicativo vai ficar parado é o caso por exemplo o facebook ele consome muita muita memória ram é porém não está na lista aqui porque eu já encerrei mas é um aplicativo que consome bastante memória ram se você encerrar o aplicativo vou mostrar para vocês aqui você pode acessar as configurações aplicativos localiza o aplicativo no caso aqui vamos dar um exemplo do facebook como falei para vocês eu já fosse a parada dele já está desativado está parado se eu abrir novamente ele vai constar aqui é novamente a função de forçar parada vamos olhar novamente aqui nas opções desenvolvedor serviços em execução e o facebook já aparece aqui consumindo 221 megas pessoal então quando você for jogar principalmente o facebook se você usa esse modelo e o ícone azul que não é o light ele consome muita memória então você vai lá nas configurações e força a parada dessa forma você pode abrir o jogo que ele já não vai estar mais utilizando memória para o facebook vai ser direcionado para a execução do jogo então faça isso com todos os aplicativos que estão consumindo mais memória pessoal e aqueles que você não utiliza como é o caso dos martins é que eu não utilizo eu posso desinstalar vou parar aqui você vai fazer isso com todos os aplicativos que são nessa lista que você não necessita para jogar e é aquele que você não precisa desinstalar como no caso dos martins eu não não necessito eu posso desinstalar assim não vai ter o risco também de abrir automaticamente é mais tarde o facebook pessoal você encerrou é enquanto você não abre novamente ele vai continuar parada vai continuar pausado não vai consumir memória porém se alguém enviar uma notificação para você ele vai voltar a abrir novamente e consumir essa memória então se o jogo que você está utilizando não precisa de internet desative os dados móveis e também wi-fi para que ele não abra novamente enquanto você está jogando é o mesmo acontece com os outros aplicativos é você não recebe nenhuma notificação ele vai vai se manter é fechado e encerrado então a dica é essa basicamente você precisa de memória ram e processamento no seu android para o jogo travar menos e para fazer isso é a única forma é encerrando serviços e aplicativos que estão consumindo esses recursos aí no seu android então fazendo isso abra o seu jogo e verifique se realmente vai ficar mais rápido vai travar menos eu vou deixar aqui abaixo seu comentário com a sua opinião dizendo se resolveu se ajudou se não resolveu nada fala pra gente aí a sua opinião para a gente ficar sabendo lembrando que isso não vai fazer milagre nenhum ele não vai aumentar é a sua memória ram nem o seu processamento porém ele vai disponibilizar ao máximo os recursos do seu celular para o jogo então fica essa dica se você gostou não esquece do like se inscreve no canal para acompanhar as próximas dicas grande abraço até mais valeu